Ok, riders, land and start. Riders, ready. Watch the gate. Vamos lá, vamos lá, vamos lá então. Final expect. 11 e 12 anos, sensacional bateria. É salto, é São José, é Jacareí. E é lorinha na disputa, vamos ver quem tá aí puxando a fio. Esse vídeo é a colocação, é só Jacareí na terceira, vem São José. E na primeira colocação, quem vê lá, quem vê lá. Com a paca de número 11. Produceu a aplica dessa bateria, liberando tranquilo, tranquilo a primeira colocação. Segunda colocação, vem com Jacareí. Devido a do lado do Andrade, é o segundo colocado, São José. Com o Renan Calé fechando assim, a terceira colocação. 11 e 12 anos, expert, a gente vai de 13 e 14. e câmbionta aậuema. Aqui, gente vai de 13.